Fala rapazes, o que que eu falo? Eu sou o Silvio, serem bem-vindos a mais um vídeo e a caçadinha de hoje é bem top, mais do que o normal. Por quê? Porque eu consegui um Playstation 3 novamente com vários games topzera, mano. Claro, não tem nada muito assim absurdamente raro, mas tem umas coisinhas bem interessantes e eu vou mostrar pra vocês aqui, tá? Tudo certinho, então antes não se esqueça de clicar no botãozinho do like, se inscreva, que eu sei que você que tá vendo esse vídeo aí não tá inscrito aqui no canal, porque você esquece de se inscrever, então clica aí no botãozinho vermelho pra você se inscrever aqui, tá bom? E se tiver interesse em comprar qualquer um dos games, inclusive o console que está disponível pra venda, link do meu Instagram aqui na descrição. Me manda mensagem lá, troca uma ideia, a gente faz um bem bolado, bem bacana pra você levar vários games e o console, tá bom? Vamos lá pessoal, tem três coisas bem interessantes aqui. Nós temos a câmera do PS Move, tá certo? Muito bonita, em ótimo estado de conservação. Nós temos também dois controles originais aqui também em perfeito estado, cara. Eles estão realmente muito bons, vocês podem até ver aqui pelo selo que eles colocam nos controles, tudo bem bonitinho mesmo. O que que acontece, mano? Eu não sei quanto que valem esses bagulhos aqui, mas eu sei que eles são bem caros. Então, aqui no vídeo pra vocês eu vou passar cada uma dessas peças apenas por R$50, funcionando perfeitamente. Então, R$50 a camerazinha, R$50 cada um desses daqui. Eu sei que eles valem mais, mas acho que esse valor tá ótimo pra mim, que eu só quero me desfazer dessas coisas que eu não preciso deles. E obviamente que eu tenho que agradecer muito ao meu amigo Romeu, tá aí, acertei seu nome, pilantra. Foi ele quem me mandou esses games aqui, porque ele achou lá o console na casa de um amigo dele, me ligou e falou Ah, se eu tenho uns bagulhos aqui, vê se é que ele vai e tudo, então eu realmente peguei. Então, Romeu, muito obrigado novamente. E tem mais coisa vindo com ele, galera. Então fica ligado que tem uns bagulhos sensacionais que ainda vai vir. Vamos para os controles do console aqui, antes de apresentar o aparelho pra vocês. Olha só que perfeição, galera. Tudo indica que são originais, né? Porque olha só, dá pra ver pelo selo aí, tudo bonitinho. Tipo, eles estão numa qualidade tão boa que dá pra duvidar se eles são originais mesmo, tá ligado? Mas olha só pra isso, cara. Sensacional os dois controles aqui. Deixa eu pegar de novo pra ninguém duvidar que eu tô mostrando mesmo, ó. Ó, podem ver. Dois controles diferentes, tá bom? Muito top mesmo. E nós temos o meninão aqui. Tirando essa manchinha aqui, que eu depois vou dar um jeito de dar uma limpada nele. Vou tentar mostrar pra vocês aqui, ó. Olha só, galera. Tá em ótimo estado, realmente. Ele me ligou lá na casa do amigo dele, eles testaram o console antes de me enviar, obviamente. Mostrar tudo certinho, ligando em perfeito estado aqui. Gostei bastante. Só dá uma limpezinha mesmo, que eu acho que só pra tirar essas manchinhas que ele tem. Ó, a parte de baixo aqui também tá bem bacana, como vocês podem ver aí no vídeo, né? Tudo certinho. E esse carinha está custando R$520, pessoal, na minha mão. Vai com controle original, vai com cabo original, tudo bonitinho. Vai com jogos originais, vou passar três games pra vocês. E um jogo de esporte aí no FIFA 3 e no FIFA 14, dependendo do que você quiser. Eu acho que vai valer bastante a pena, galera. Então compra lá comigo, que realmente esse daqui tá top. Tá aprovado pelo Silvio. E também, galera, é o seguinte. Antes de eu mostrar os games agora, que os jogos estão muito legais também. Queria agradecer muito novamente o nosso amigo Adalto e a Renato por terem me convidado para o WorldCast. Onde a gente passou duas horas conversando sobre muita coisa do meio de coleção. Cara, um bate-papo fenomenal. Se você perdeu ao vivo, vou deixar o link na descrição pra vocês assistirem. De verdade, pessoal. Foi uma das experiências mais legais que eu já tive pra conversar sobre isso. E muitas coisas que eu não consigo fazer pra vocês aqui nos vídeos, tipo de 10, 15 minutos que normalmente fica. Todos esses assuntos estão abordados lá no podcast. Eu já fui convidar novamente pra estar indo de novo pra gente continuar a conversa, porque foi simplesmente incrível. Então vamos para os games, pessoal. Pra começar, nós temos Ultimate Stealth Triple Pack. Olha só que coisa linda. Lacrada de fábrica, mano. Não sei se vocês vão conseguir ver direito aí pelo vídeo. Mas, mano, sensacional. Esse jogo é mais caro do que o normal. Estou pedindo 100 reais nele, tá? É um game que eu não tenho na coleção, mas eu acho que pelo valor de revenda vale mais a pena vender. E por que ele é mais caro, galera? Porque os três games aqui, eu vendo a 25 reais cada, avulsamente. Você nem se existe essa palavra. Então se eu estou vendendo a 25, o total dos três games abertos normal seria de 75 reais. Então você já está pagando apenas 25 pra manter o jogo lacrado, cara. Novinho em folha. Nós temos também Battlefield Bad Company, na Great at Heats. Esse daqui vem adoidado. A Black Label dele não aparece. Já estou ficando irritado com isso, porque eu quero ter pra coleção, mas não vem. Esse daqui eu vou deixar pra coleção, que é o UFC Trainer. Um jogo aí bem nada a ver, que não deve valer nada mesmo. Mas como estava no pacote e eu não posso pra coleção, vou deixar pra mim. O jogo relativamente mais caro aqui, nós temos o Top Gun Wingman Edition. É um jogo que tem o filme também, do Tom Cruise, aquela coisa maravilhosa. Olha só que bacana. Esse daqui já saiu pro nosso querido amigo Márcio também, que está sempre comprando comigo. Então ele já levou a sua cópia. Temos o Black Ops aqui, o COD. Também bem bonito, completinho. Top demais, mano. O manual dele está lindão, cara. Já está novinho. Esse também já está reservado pro nosso querido amigo Opiniano, que felizmente ganhou o sorteio lá no WorldCast também. Olha só que legal. Então é por isso que é bacana vocês sempre estarem por dentro de tudo que eu estou fazendo aqui no canal, que muita gente sai ganhando. Ah, bacana, FIFA 3. Ah, legal. Temos também Black Ops 2. Muito bonito. Eu estou deixando as coisas aqui, por isso que eu estou abaixando e tal. Também topzera novinho. Folha, cara. Muito legal mesmo esse aqui. Nós temos um jogo de R$70, que é um dos jogos mais caros que eu vendo, que é o Minecraft PlayStation 3 Edition. Também topzera. Muito bacana. Ele não tem manual de fábrica, mas é bem legal mesmo. Outro jogo que eu vou deixar pra coleção, que é muito difícil de achar esse game com preço top. Ele está quase a mais de R$100 toda vez que eu vejo, que é o Fórmula 1 2014, cara. Completasso também. Faltava só ele pra eu completar a coleção de Fórmula 1, porque o 2013, o 2012, o 11 e o 10 eu vendo a R$25. Esse carinha aqui, quando eu pegar mais uma cópia, com certeza eu vou estar passando a R$70. Então aproveita que já está mais abaixo do mercado, hein. Só que não este, porque este aqui vai ficar pra minha coleção. Já vou até deixar aqui pra ninguém roubar de mim. E os dois últimos games aqui, nós temos COD e Modern Warfare. Esse daqui muito bom também, um dos melhores games da geração, sem sombra de dúvidas. Completinho, Great Hits, maravilhoso. Muito bonito mesmo. E Duke Nuke Forever. Também outro joguinho aí, bem ruim, pra falar a verdade, mas pra coleção da galera vai valer bastante pena, porque ele está completinho e bem bonito, tá certo? Então pessoal, essa foi a caçadinha de hoje. Estou muito feliz com esse console, valeu bastante a pena até. Os games também sensacionais que eu peguei. Então não se esqueça, se tiver interesse, me chama no Instagram, o link está aqui na descrição pra você comprar tanto o console, quanto os games aqui comigo. E tem muitos outros jogos disponíveis também, além do que eu mostrei aqui. Beleza pessoal, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo. Não se esqueça de clicar neste botão pra você se inscrever. E aqui tem mais duas últimas caçadas que eu fiz aqui no canal que você ainda não assistiu, provavelmente. Então clica lá pra você assistir e se divertir também. Pessoal, muito obrigado a todos. Não se esqueça também de seguir o WorldCast, assistir lá o podcast que foi sensacional. Muito obrigado a todos. Fui com Deus e fui!